Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje começa a série de atividades que o Atlético vai ter até o confronto contra o Esportivo Ameliano. Vão ser, assim, vários dias aí, 10 dias, não sei quantos exatamente, para ser sincero, mas é 10, 11 dias ali para a gente enfrentar o nosso próximo adversário, que vai ser um jogo, querendo ou não, decisivo, né? Já que, pelo resultado surpreendente do Esportivo Ameliano no nosso grupo da Copa Sul-Americana, eles se colocaram ali na segunda posição, então o Atlético vai ter ainda uma responsabilidadezinha de ganhar esse último jogo em casa no grupo, e até lá a gente vai poder se preparar, até lá a gente vai poder resolver alguns problemas que essa equipe ainda tem, e até lá o técnico Kuka pode fazer o que ele vem fazendo de melhor. O que o Kuka vem fazendo de melhor até agora nesse trabalho dele à frente do Atlético? Na minha visão, potencializar individualidade. Ah, Tiago, mas como você sabe se tem ou se não tem o impacto do Kuka? Após a chegada do Kuka, a gente viu vários nomes crescendo relativamente. Da defesa, acho que basicamente todos, mas você tem ali Kaique Rocha, Matheus Gamarra, o próprio Thiago Heleno, o Lucas Esquivel, nem se fala, acho que de todos foi um dos grandes jogadores que, assim, conseguiram ficar ainda melhores com a camisa do Atlético pós a chegada do Kuka. Aí no meio campo, muita gente credencia uma melhora muito grande do Zapeli na mão do Kuka, eu vejo uma melhora muito grande do Eric, na frente Canobi, o Cuejo, o próprio Pabllo, então, assim, parece que todos os jogadores, de alguma maneira, começaram a jogar um pouco melhor com a chegada do Kuka, mas acho que individualmente a gente consegue ver um impacto maior em Zapeli, em Canobi, em Cuejo, em Esquivel, em Eric, em Thiago, em Kaique, e olha que a gente tá falando de jogador pra caramba. Só que o Kuka não é mágico, e o Kuka ainda tem a missão de tentar recuperar outros nomes que também são nomes bem relevantes pra esse time do Atlético, outros nomes que também tem uma importância muito grande nesse time do Atlético, e é essa lista que eu quero entregar pra vocês. O que esses 10 dias podem ser relevantes e podem proporcionar o crescimento e a melhora de nomes que podem nos ajudar e muito na temporada. O Atlético não tem um elenco tão grande, o Atlético precisa da maioria ali, dando uma resposta muito positiva, e então ainda tem alguns jogadores que eu acho que não estão na sua melhor forma. Como sempre, fiz aquele roteirinho pra ir lendo, se vocês não se incomodarem. E o número 5 eu boto o Fernando. A questão que eu botei o Fernando na lista, e eu botei o Fernando como o número 5, foi pelo fato de eu achar que nesse momento o Fernando precisa de campo. O Fernando não precisa de um impacto tão grande do técnico Kuka. O Fernando estando em campo, assim como foi contra o Palmeiras, por exemplo, e contra o Raio Zuliano também, a tendência é que o Fernando cresça, a tendência é que o Fernando seja uma peça importante, seja jogando junto com o Skivel ou não, mas acho que é um jogador que te dá muitas possibilidades ali. Um jogador que pode atacar espaço, um jogador que pode ficar um pouquinho mais contido, um jogador que pode, defensivamente, cumprir muito bem funções ali nessa linha defensiva, que vem funcionando muito, principalmente nos jogos em casa, né? O jogo contra o Donúvio quebrou uma sequência de 7 jogos em casa, que o Atlético estava sem sofrer gols. Então acho que o Fernando pode ser muito importante nesse aumento de possibilidades, quem sabe, por exemplo, jogar com 3 zagueiros, ou até mesmo fazer uma saída de 3. Acho que o Fernando ajuda. O Fernando é um lateral muito seguro, né? Muita gente credencia o Fernando um lateral de muito apoio, de muita chegada na frente, mas eu enxergo no Fernando um lateral de muita segurança defensiva, então acho que é um nome importante. Aí você tem também no Mastriani, um nome que eu acho que pode ser potencializado, um nome que pode crescer. A impressão que eu tenho é que o técnico Kuka ainda não entendeu tão bem como utilizar o Gonzalo Mastriani, acho que o técnico Kuka não entendeu qual é a melhor maneira de você ter esse centroavante de área, qual é a melhor maneira de você ter esse nome que você precisa fazer a bola chegar nele, né? Que você precisa fazer o funcionamento do time ser para que esse cara seja municiado e a partir disso ele entregar o que ele sabe fazer de melhor, que são os gols. Então acho que esse entendimento do estilo de jogo do Atlético com o estilo de jogo do Mastriani ainda precisa ser melhor mesmo o Mastriani, por exemplo, contra o Donúbio recebeu bolas importantes e acabou não fazendo. Mas no final das contas acho que a gente tem uma peça muito importante ali, que é um atacante de muita capacidade de gol. A gente não pode tratar mal essa peça, a gente tem que saber jogar para que essa peça brilhe. O Mastriani sempre foi essa peça que precisou do funcionamento coletivo para que ele pudesse ser o atacante letal que a gente sabe que ele pode vir a ser. Então no fim das contas, quando a gente tem um Mastriani não rendendo tanto, óbvio que tem responsabilidade dele, mas também tem responsabilidade do coletivo. Esse top 3 aqui eu tenho certeza que vai ser importantíssimo se o Atlético quiser brigar por títulos. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora máster do canal 3 pontos. Então sempre fica o convite. Quem quiser brincar, quem quiser apostar na KTO é uma belíssima opção porque te oferece os melhores mercados, as melhores odds, as melhores possibilidades para você estar sempre se divertindo, vendo futebol, vendo basquete, vendo um tênis, porque todos os esportes você encontra na KTO. E utilizando o código 3 pontos, assim como é o nome do canal, 3 numeral pontos, tudo junto, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá. Top 3, Christian. A gente tem falado muito sobre o Christian, vou ser mais sucinto porque a gente vem produzindo bastante conteúdo sobre ele, mas no final das contas o Christian é um jogador que eu acho que a gente tem que dar um jeito de recuperar, seja como segundo volante, seja jogando mais à frente. Acho que o posicionamento dele é pelo corredor esquerdo, não pelo corredor direito, mas mais do que isso, um Christian que precisa de confiança para ser essa a melhor versão, um Christian que precisa de confiança para ser esse jogador que funciona muito para a equipe, e quando você tem um Christian muito bem, eu acho que a equipe acaba sendo potencializada, a equipe coletivamente acaba funcionando bem melhor. Aí você tem o número 2, outro jogador que eu acho que o técnico Kuka, conforme o tempo for passando, entendendo a real relevância desse atleta, ou o impacto que esse atleta pode gerar, também não vai ter muito jeito de não ser um jogador titular, que é o Nicão, né? O Nicão jogou de titular contra o Palmeiras, foi muito bem, já tinha feito gol contra o Juventude, entrou bem contra o Vasco, mas a impressão que dá é que pelo tamanho que o Nicão pode ter no elenco do Atlético, isso, confesso para vocês, que me surpreende, porque eu não imaginava um retorno tão positivo do Nicão, mas pelo tamanho que o Nicão pode ter de um verdadeiro protagonista, como hoje, por exemplo, a gente tem no Canob, ou como, por exemplo, a gente tem uns apeles, sendo muito importantes em momentos relevantes ali da equipe, e acho que o Nicão pode ter uma importância tão grande ou até maior desses nomes para jogar ali atrás do centroavante, eu sinto que o Kuka ainda precisa de um tempinho ali com o Nicão, o Kuka ainda precisa de mais oportunidades de utilizar o Nicão, mais oportunidades de entender o quanto o Nicão pode impactar, que eu volto a dizer, recuperar o Nicão de 2021 não é tão difícil quanto parece. Eu, de número 1, um jogador que eu, cara, entendo que precisa ser potencializado, torço muito para que seja potencializado, e eu não vou nesse discurso, ah, não está jogando bem, ou ah, está falhando muito, não acho que seja por aí, mas acho que a gente precisa falar e falar bastante sobre o Léo Godoy, né? Léo Godoy, que para mim foi a grande contratação do Atlético no mercado de transferências, a impressão que eu tenho é que o Atlético ainda não entendeu o impacto positivo que o Léo Godoy pode ter, ou pelo menos o técnico Kuka precisa dar um pouquinho mais de liberdade para que o Léo Godoy apareça na frente, como apareceu bem contra o Vasco, como apareceu bem contra o Cuiabá, como apareceu bem em alguns jogos pontuais contra o Esportivo Ameliano, o Léo Godoy, ele tem pílulas, ele tem momentos do jogador desequilibrante que ele pode ser, e isso a gente está falando de um lateral direito, mas acho que é um lateral direito com potencial de ser um ponta, ainda mais, pô, nesse lado direito, Nicão e Godoy funcionando junto, Nicão vindo mais para dentro, deixando o corredor para o Léo Godoy, acho que pode funcionar muito, muito, muito bem mesmo, então é mais um nome que eu vejo potencial de crescimento, imagina, Fernando Mastrano e Christian Nicão e o Léo Godoy jogando o máximo que eles podem, eu volto a dizer, eu entendo que o elenco do Atlético não é o elenco mais recheado do mundo de opções, mas se você tem Bento e o Léo Link, se você tem Léo Godoy, se você tem Kaique, Tiago e Gamarra, se você tem Fernando Esquivel, se você tem Eric Fernandinho, Filipinho, o próprio Christian, se você tem Isapele, se você tem Canobio, Cuejo, Nicão, Pablo, Mastrian, é bastante opção, bastante possibilidade de você ter um bom time ali, detalhe, a gente ainda vai contratar jogador, a gente ainda vai potencializar esse elenco, então assim, é recuperar esses nomes para o elenco da conta até os reforços chegarem, mas potencializar esses nomes para esses nomes também virarem reforços, para esses nomes também terem o impacto de um verdadeiro reforço, porque, ah, o que o Maestrani entrega hoje e o que o Maestrani pode entregar é um gap muito grande, o que o Fernando entrega hoje e o que o Fernando pode entregar, então a gente só vai entender quanto o Atlético pode ganhar com esses jogadores com o tempo, é óbvio, mas eu acho que existe uma diferença muito grande, que o Atlético pode crescer muito com essa diferença do que os jogadores entregam hoje, do que eles podem entregar e esse tempo de paralisação para mim acaba sendo fundamental para a gente ter um Atlético ainda melhor também a partir desses jogadores e também a partir dos jogadores que vivem um grande momento que a gente precisa que mantenham esse grande momento, valeu pessoal, tamo junto heróis, forte abraço, tchau, tchau.